O Parlamento Nacional autoriza a viagem do Presidente da República, José Ramos Horta, na Austrália, em Nova Iorque. O Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República, José Ramos Horta, na Austrália, em Nova Iorque. O Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República, José Ramos Horta, na Austrália, em Nova Iorque. O Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República, na Austrália, em Nova Iorque. O Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República, na Austrália, em Nova Iorque. O Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República, na Austrália, em Nova Iorque, em Nova Iorque, em Nova Iorque. O Parlamento Nacional aprova o pedido de consentimento do Presidente da República, na Austrália, em Nova Iorque.